Seri passageiro e problema sério Meu irmão, seri passageiro e problema sério Meu amigo, seri passageiro e problema sério Tenho outros compradores e não sabem comprar Tenho outros compradores e não sabem comprar Tenho outros motoristas e não tem modo de falar Tenho outros motoristas e não tem modo de falar É com passageiro Eu já estou cansado Seri passageiro Meu irmão, e eu já estou cansado Seri passageiro Meu irmão, e eu já estou cansado Seri passageiro Meu amigo, e eu já estou cansado Seri passageiro Meu amigo Isão Minesse cantou Enquanto vai cooperar a sua vida Há esperança Não despreza qualquer pessoa Quando entrar dentro do seu computador Jota de produção Motorista Respeta passageiro Motorista Respeta passageiro Comprador Respeta passageiro Comprador Respeta passageiro Seri passageiro E problema sério Meu irmão Seri passageiro E problema sério Meu amigo Seri passageiro E problema sério Meu amigo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.